Eu quero mostrar pra vocês agora uma reportagem que acaba de chegar. Chama a nossa atenção porque este homem foi agredido até a morte dentro da própria casa na Vila Formosa, Zona Leste de São Paulo, depois de se reunir com amigos para beber. A história é a seguinte, o Vanderlei, Vanderlei Rodrigues é o nome dele, 48 anos, garçom, ele estava bebendo com amigos em um bar e os amigos resolveram continuar bebendo com ele na casa dele, na casa do Vanderlei. Só que algo acontece, uma confusão começa e o garçom é morto. O que aconteceu dentro da casa, o Rafael Machado tenta desvendar e conta pra gente agora o que ele descobriu deste caso. Este é o homem. Balança. A irmã do garçom não consegue entender o porquê de tanta violência. O Vanderlei foi agredido até a morte dentro da própria casa. Ele era homossexual. Ninguém consegue assimilar essa situação porque ele sempre respeitou todos os ambientes que ele frequentava. Luan, este rapaz de 21 anos, matou o garçom com a ajuda do pai e do irmão. No dia em que tudo aconteceu, o Vanderlei, ele foi pra um bar beber com vizinhos do bairro. E quem estava junto era o Luan e o pai dele. Um tempo depois, eles resolveram continuar bebendo, só que na casa do Vanderlei. E aí, o pai do Luan não foi junto, deixou os dois sozinhos. Lá na casa, o Luan pegou no sono de repente, cochilou e quando ele acordou, ele viu o Vanderlei sem roupa na frente dele e pensou que tinha sido abusado. Na sequência, o que ele fez? Ele começou a bater no Vanderlei e aí ligou pro irmão e pro pai. Os três agrediram o Vanderlei com chutes na cabeça e ele não teve como se defender. Foi na Vila Formosa, zona leste de São Paulo. Por causa das agressões, Vanderlei teve traumatismo crâniano. Ficou dias internado no hospital, mas não resistiu. O garçom de 48 anos estava vivendo um bom momento profissional. Tinha acabado de conseguir um novo emprego. Quatro dias que ele estava iniciando em uma outra padaria, inclusive bem próximo da casa, que ele não precisava de condução pra se locomover. Os vizinhos estão chocados. Todo mundo no bairro gostava do garçom. O mecânico Antônio chegou até a se encontrar com o Vanderlei naquele dia, horas antes da morte. Eu desci, que eu não posso ficar até depois das dez na rua, né? E ele ficou lá. Aí depois eu não vi mais, só vi quando a pancada comeu aqui em cima, os gritos. Você entendeu? A família do Vanderlei está intrigada com um detalhe na versão dos assassinos. Isso porque o Luan, ele contou para os policiais no depoimento que só partiu para cima do garçom porque ele estaria nu. Mas quando a ambulância chegou para socorrer o Vanderlei, ele não estava sem roupa. A irmã do garçom acha que tem algo a mais por trás de tudo isso. O que me causa estranheza é porque eu já conheci alguns relacionamentos do meu irmão por foto, por telefone. Então sempre foi uma coisa que aconteceu naturalmente, nunca forçada. Luan Bueno, o pai Roberto e o irmão Diego confessaram tudo. Quando a polícia chegou na casa, eles ainda tentaram fugir. Agora, os três estão presos e vão responder pela morte do garçom. Olha aí, então o Rafael já está trazendo as informações completas para a gente. Estão presos. Foram lá beber. Era uma diversão, era um encontro de amigos e tudo termina em um crime. Renato Lombardi. Então, eu acredito que tenha sido um mal entendido. Ali uma conversa mal com o rapaz que ficou lá, que estava dormindo, bebeu tanto e dormiu. E quando acordou, disse que encontrou o dono da casa sem roupas. E aí, quando o corpo é encontrado, o corpo está com roupas. A história está muito mal contada aí, viu, Gotindo? Está bem mal contada essa história. Mas eles confessaram o crime. Eles confessaram. E precisa ver se tem mais gente envolvida. É isso que a polícia está trabalhando.